Já não creio mais no que me dizem Hoje eu sei que o amor é ilusão Perdi quem eu quis E fiquei assim Tão infeliz sem ter ninguém Ao recordar Eu não acredito Que sofrendo assim Eu vou viver Você se foi Não acredito, não acredito Meu bem Ao beijar chorando o seu recato Sinto o coração a palpitar Pobre de mim Sempre a pensar Que você um dia vai voltar Ao recordar Eu não acredito Que sofrendo assim Eu vou viver Me apaixonei Não acredito, não acredito Meu bem Pobre de mim Pobre de mim Sempre a pensar Que você um dia vai voltar Ao recordar Eu não acredito Eu não acredito Que sofrendo assim Eu vou viver Você se foi Não acredito, não acredito Meu bem Eu não acredito 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 Obrigado.